Sita aí na chuva, é pra se molhar DJ, DJ, DJ quer dormir, má, má, mais um Solta, vai, sabalá, sabalá Vai, canastra, canastra Vai, trabalha, trabalha Tiro, tchan, ti, ti, tchan Essa é nova, toma um guata Bebê que não chora, não mama Chupa o dedo, bebê, chupa o dedo 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 Vai, até no quilamba Vou, te apoio na mutamba Tenci, até na maianga E no roxo e na samba Vem trabalhar, menengue, trabalha Vem trabalhar, menengue, trabalha Vem trabalhar, menengue, trabalha DJ, para Solta aquelas trofuras Solta, se tá aí na chuva Vem pra se molhar Não brinca com fogo Fogo queima Se tá com sede Bebe água Não se mexe muito Vamos a que espanina Eu vou super na maneira Vai, sabora, sabora Vai, canastra, canastra Vai, trabalha, trabalha Tira o chão Di, ti, chão Isso é nova Toma um prazer Bebê que não chora, não mama Chupa o dedo, bebê, chupa o dedo Chupa o dedo, bebê, chupa o dedo Chupa o dedo, bebê, chupa o dedo Bebê, chupa o dedo Chupa o dedo, bebê, chupa o dedo Solta, vamo parar de beber Quando a mãe do bebê vem buscar o bebê Só vamos parar de beber Quando a mãe do bebê vem buscar o bebê Aqui tá bem bom Ei, stop, vamos na brincada e vou dar Você disse que de mim, você disse que de bar Vai, sabalá, sabalá Vai, canastra, canastra Vai, trabalha, trabalha Tiro já, ti, ti, já Bem, sabalá, minha ninguém sabalá Me sabalá, meu filho, sabalá Me sabalá, minha ninguém sabalá Meu filho, sabalá, minha ninguém sabalá Vai, sabalá, sabalá Vai, canastra, canastra Vai, trabalha, trabalha Tiro já, ti, ti, já Essa é nova, toma um guata Bebê que não chora no mamá Chupa o dedo, bebê, chupa o dedo 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 Vai 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 Tiro já, ti, ti, já Tchau!